Aproveita eu falar sobre carros é o Luigi né, é o Luigi, acho que esse aqui é o Luigi, ele é bem, ele é uma cor amarela né, ele é um amigo do McQueen né, ele é um dos carros né, ele é uma versão bem, bem bonita, que é uma pouca dele né, para os detalhes, e junto com ele, bem bonita esse filme, então a gente tem aqui os detalhes né, também as rodas, detalhes da amarela e como é que é o Luigi, então a gente também mostrar tá, junto com, vamos ter uma comparação, review o vídeo fazer, o bafo de onça tá, então, é o bafo de onça aí, e o raiva né, então é bem interessante mesmo.